Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, eu sou André Pontes do site Coluna da TV Sejam todos bem-vindos, é sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos Vocês que estão chegando pela primeira vez, não conheci o canal, também sejam bem-vindos Olha só gente, no vídeo de hoje eu continuo falando aqui para vocês sobre o escândalo envolvendo a Igreja Católica Envolvendo a Igreja do Pai Eterno, envolvendo o Padre Robson que vem sendo acusado, investigado na verdade Ele não é acusado ainda, investigado, desvio de muito dinheiro Toda aquela história que divulgamos aqui no canal desde o começo, que vocês veem nos meios de comunicação Por que eu estou falando desse assunto de novo? Porque algumas pessoas vão perguntar, você só fala desse assunto? Porque é o assunto que está acontecendo todos os dias, cada dia surge uma informação nova Sempre que surgir, vou ouvir falar aqui com você E como é uma investigação muito grande, uma investigação muito complexa, que envolve muitas pessoas Todos os dias praticamente vai surgir informações novas, então todos os dias vai ter vídeos falando desse assunto Se você quer ficar bem informado sobre isso e outros assuntos, você continua ligado aqui em nosso canal Bom, a história é a seguinte, a AFIP, que é aquela associação dos filhos do Pai Eterno, o significado da sigla aí Que foi criada pelo Padre Robson, essa associação E essa associação e o Padre Robson, eles vêm sendo investigados de desvios de dinheiro da Igreja Católica, aqueles milhões E assim, essa associação foi criada com o objetivo de administrar, digamos assim, todo o dinheiro que entra, que é pago pelos fiéis E assim, essa associação AFIP, o Padre Robson foi afastado, desde que estourou esse escândalo Não pode exercer a função de padre, rezar missa, etc e tal, nem aparecer em programas da TV Pai Eterno E aí essa associação AFIP, ela divulgou uma nota, uma nota enorme, tá? Não vou ler aqui pra vocês, porque duraria muito tempo, mas eu resumi aqui o que diz Essa nota diz o seguinte, que a missão deles, da Igreja, do Pai Eterno, da AFIP, é evangelizar sempre, levar a palavra de Deus E eles dizem também que o trabalho deles não pararam, continua Ou seja, você que faz a sua doação, pode continuar doando, meu filho e minha filha, porque a construção da igreja vai continuar A missão deles é levar a palavra de Deus até você, de fato é, a missão deles é essa, né? Só não pode se envolver em escândalo, né gente? E é muito triste, assim, claro que isso ainda não tem uma conclusão, a gente não tá aqui julgando nem acusando ninguém É uma investigação por enquanto, mas é muito triste ver que pessoas, às vezes tira do próprio sustento Porque às vezes a pessoa vai lá, doa 20 reais, porque pagam aqueles boletos lá do Pai Eterno, né? Que vocês conhecem, pagam os 20 reais, aí faz falta pra pessoa comer, porque às vezes 20 reais pra você pode não ser nada Mas pra uma pessoa que tem pouco, é muita coisa, né? Então, e aí estoura todo esse escândalo, né? Pessoas vivendo em mansões de luxo, com fazendas, etc e tal Claro que a gente não está acusando, a gente tá só relatando os fatos com base nas investigações Não estou julgando ninguém, porque não sou ninguém pra julgar A quem tem que julgar é a justiça Por que eu tô falando isso aqui? Porque às vezes algumas pessoas entram aqui Ah, você tá acusando o Padre Robson? De forma nenhuma, tô relatando os fatos que vêm saindo na mídia Não tô acusando, não tô julgando ninguém Mas é isso, gente, é uma história bem complexa ainda que vai render muito pelo jeito, viu? Eu vou ficando por aqui, então Meu Instagram é esse que tá na tela, arroba andréponte Sigam lá Convido a todos pra acessarem o site colunadatv.com Curtirem a página do Coluna da TV no Facebook Porque tem informações novas pra vocês todos os dias Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui Não se inscreveu no nosso canal ainda? Se inscreva, ativa o sininho Dá o seu like, o seu joinha Pra não perder nenhum vídeo Porque aqui vocês sabem que tem vídeos novos todos os dias Então não deixe de se inscrever Ativar o sininho, dar o seu like Ficar por dentro do nosso canal Sobre esses assuntos e outros assuntos também Um beijo pra vocês Muita luz no seu caminho E a gente se vê em outro vídeo Até o próximo